Olha o sol Tá muito quente, hein? Olha o sol Tá muito quente, hein? O céu está tão lindo, azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja sua pele, passe o protetor O céu está tão lindo, azul E o sol está muito quente Então te peço por favor Proteja sua pele, passe o protetor E o sol está muito quente